Daqui, meu filho amor, tem dessas coisas, rude Era 2006, eu com 11, atrás de Puma diz que passou a fase do 12 mola Atrás de uma novinha pra A.U. Primeiro tomei coragem, depois tomei eu fora, inspiração Foi os maluco de 125 na porta da escola Sem disfarçado, corte era 5 conto Relaxante no cabelo que pretida é cola Consciência social era roubar playboy Dividir o lanche, dividir marola Nós era ruim na porrada, hoje é baile da serra Bipata não vê, até as minatas tá com fogo na rapiola 15733, vi vários caras assinar sem nem saber escrever Sadoc e goma na cidade inteira, vender os piores Pergunta lá pra ver, muito cara se atendu na vida errada Dinheiro sujo, compra roupa limpa, essa é a prova que o sol pode se atrair Igual polícia preto na parede, coisa que eu não entendo junto ainda Muitos aqui tem ódio, nem sabe por que cara Ouve a dor na minha voz, me responde por que cara Mete um 5-5 pra apontar as coisa cara É que eu, eu com quase 15, um oitão na minha cara Plum, 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 patrudo, patrudo E os mano com ferro na mão Também quero colar nesse bloco E se eu tô ficando plantão Primo não consome, se não perde o foco Papo de bandido pra quem entende Eu faço só que te tira a vida Deixa os bairros fazer o som que vende Quem tem, quem tem, vende, vende lá